O presidente Jair Bolsonaro se encontra hoje com empresários em São Paulo. Nós vamos ao Palácio do Planalto saber as informações então com a repórter Luciana Colares de Holanda. Lu, bom dia. Oi Renata, bom dia para você, bom dia para você que acompanha a TV Brasil. É isso mesmo, o presidente Jair Bolsonaro já embarcou e daqui a pouquinho, às 10 horas, ele participa de um evento na sede da Federação das Indústrias de São Paulo, lá na capital paulista. É o Diálogo pelo Brasil que reúne representantes de 38 grandes empresas como a Gerdau, a GM, a Embraer e a Google Brasil. Segundo a Fiesp, nesse encontro vai ser instalado o Conselho Superior Diálogo pelo Brasil. A pauta desse conselho vai ser voltada para assuntos econômicos como as reformas administrativa e da Previdência. O presidente participa desse encontro acompanhado de seis ministros, incluindo Paulo Guedes, da economia. E falando em economia, de acordo com o IBGE, o PIB brasileiro cresceu 1,1% no ano passado. Vamos ver o que disseram o presidente e o ministro Paulo Guedes. Se você pegar o quarto trimestre do ano passado, sobre o quarto trimestre de 2018, 1,70%, estava quase chegando em 2%. Então a economia brasileira está claramente reacelerando. Se nós mantivermos as reformas, ela vai crescer os 2%, pouco até acima dos 2% que nós estamos esperando.